Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia Viemos até o Poder Legislativo de Jacobina, a Câmara de Vereadores para conversar com o Zé do Povo sobre seus projetos para o município e também sobre a saúde e infraestrutura da cidade Zé do Povo, o que foi discutido nessa sessão da Câmara? Olá a todos que acompanham o programa Rota da Notícia Nós hoje discutimos, a exemplo do que eu coloquei em pauta hoje um projeto no qual onde beneficia Mário de Rosa com a apresentação do Paixão de Cristo sabendo que precisa ter recurso onde eles possam apresentar a Paixão de Cristo numa parça pública, onde nós vimos esse ano não foi possível devido ao apoio que não foi dado a essa entidade Então assim, a gente teve o cuidado de pesquisar, olhar e colocar em pauta hoje aqui um projeto que venha beneficiar essa entidade para que o povo de Jacobina possa ter no próximo ano a apresentação da Paixão de Cristo em parça pública já que esse ano foi apresentado no SESC por devido falta de apoio Então a gente, né, colocamos hoje em pauta onde colocamos também em pauta a questão da cidade de forma que se encontra esburacada a exemplo da rua lá da Bananeira Paulo Taz e que lá se encontra uma ponte totalmente destruída a sua cabeceira onde o povo hoje corre o risco de estar passando naquela ponte de desabar e ter um acidente mais grave onde a gente aqui esteve cobrando ao prefeito no qual recebeu o recurso, né da questão do estado de emergência e nada foi feito com esse dinheiro de acordo com o que foi realizado quando esteve aqui o corpo de bombeiro fiscalizando e dizendo apontando que esse recurso seria para essas determinadas obras e a gente não viu o prefeito realmente colocando esses recursos e aí a gente pede ao prefeito de Jacobino o irresponsável prefeito Tiago Dias o incompetente prefeito Tiago Dias que aplique os recursos onde realmente veio para ser aplicado e que seja transparente que mostre que aquele realmente o recurso do povo que é o dinheiro que está sendo aplicado de forma decente uma coisa que nós temos cobrado o dia a dia aqui nesta casa prefeito Tiago Dias nos ouça e mostre ao povo que você está aplicando o recurso onde realmente deve ser aplicado como você vê a situação atual do município de forma geral? olha de forma geral a gente tem visto vou dar aqui um exemplo mais específico da área de saúde onde nós não temos médico não temos medicamento em todas as áreas tanto nas partes dos hospitais quanto nos postos de saúde nós não temos nós temos visto onde a semana passada eu fiz aqui uma denúncia que é gravíssima onde nós estamos vendo estagiários de medicina fazendo atendimento na UPA sem ter o acompanhamento do médico profissional isso é grave isso não pode acontecer e essa semana eu estive investigando buscando mais fundo essa questão desses estagiários nós tivemos conhecimento também que existe pessoas que não estão nem em fase de estágio com dois três semestres já atendendo impostos de saúde então isso é gravíssimo o prefeito o prefeito Tiago Dias o secretário de saúde seu gisto das Messeis Limas tenha mais cuidado com as vidas do povo o povo não merece ser atendido por uma pessoa que iniciou agora uma faculdade de medicina Jacobina precisa realmente de médicos com qualidade para que possa atender o povo para finalizar qual a mensagem que você deixa para a nossa população eu quero dizer o povo de Jacobina que no próximo ano as eleições estão vindo aí quero dizer que veja em quem você vai votar em 2024 para que ele não possa estar cometendo os mesmos erros que foi cometido em 2020 a gente sabe e está vendo e vimos muito aqui nessa casa a promessa enquanto vereador de Tiago Dias e hoje como prefeito fazendo tudo ao contrário então quero dizer a você meu caro amigo meu irmão Jacobinense tenha muito cuidado na hora que você vai dar seu voto veja e olhe direitinho em quem você votar porque você vai votar em apenas 5 segundos e passar 4 anos como está Jacobina hoje sofrendo um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe com imagens de Luiz de Jesus Felipe Marques para o programa Rota da Notícia Rota da Notícia Rota da Notícia o treinador Legenda Adriana Zanotto